Por que Jesus não aparece de forma menos fantástica, ao invés de sinais que nos confundem com fenômenos naturais? Mas aí é que está, Péricles, aí é que está. Quando se lê o Evangelho, a volta de Jesus está lá bem descrita. É como chegar uma visita à sua casa, sem anúncio. Só que Jesus anunciou, olha, quando acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu estou de volta. Eu reapareço para toda a humanidade. Agora, para nós, pessoalmente, Jesus pode aparecer a hora que quiser. Ou será que alguém vai proibir? Será que algum religioso metido à besta, metido a sebo, vai proibir de Jesus aparecer? A hora que ele quiser, para a pessoa mais simples. Vocês não estão dizendo aí, Jesus, eu estou aqui? Então, Jesus também diz a todo instante, eu estou aqui. Mas nós precisamos acreditar nisso, porque na hora que nós acreditarmos realmente, nós vamos ver Jesus, assim, conversando conosco. E eu digo a vocês, é a coisa mais natural que existe neste mundo. Jesus chegar, sentar-se, conversar, bater maior papo, levar maior lero. A única coisa é a gente conseguir falar algo, né? Falar pelo menos da emoção que a gente sente naquele momento, porque a emoção toma conta. A gente sabe que a emoção toma conta. Acredito que a volta seja simbólica. Não vai ser não, ô Bruna. Só para demarcar a mudança interior que não poderá. Não vai ser não. Jesus não é mentiroso. Ele disse que vai aparecer visivelmente para toda a humanidade. Está no Evangelho, está no Apocalipse. E se nós acreditamos no Evangelho e acreditamos no Apocalipse, nós não vamos achar que é simbólica, não. Nem mesmo aparecendo para mim, vamos dizer, apenas para mim, não é simbólica. Será que nós estaremos preparados, dona Anabella Monteiro? E o que é que esses Espíritos de Deus vêm fazendo durante todo esse tempo? Se não nos preparar para este momento. Preparar para este momento do encontro com Jesus. Agora, nós estaremos preparados? Se não estivermos, nós estaremos, seremos colocados por nós mesmos. Por nós mesmos. Entre aqueles que, simbolicamente, fazem número à sua esquerda. E serão jogados, para usar o termo bíblico, onde haverá choro e ranger de dente. Por quê? Porque não demos atenção às palavras do Cristo no Evangelho. Não demos atenção às palavras dos profetas que anunciaram e bateram tanto nessa tecla de que Jesus vai voltar visivelmente. E o Apocalipse diz para dar a cada um, a cada um, de acordo com as suas obras. Não é pelo que vocês gostam de mim que eu vou receber. Não. Não é se alguém me odeia. O quanto essa pessoa me odeia, eu vou receber por isso. Não. Eu vou receber pelas minhas obras. É o texto literal do Apocalipse. Porque não faz sentido algum o senhor Marcos Leocádio, por exemplo, pagar pelos meus atos. Não é, senhor Marcos Leocádio? Não faz sentido, senhor Péricles, pagar pelos meus crimes. Ou a dona Maria Monteiro ser abençoada pelas minhas boas obras. Não faz sentido, não é? Eu cometo um crime e o senhor Péricles Júnior é preso, condenado e passa o resto da vida na cadeia? Não faz sentido. Então, é de acordo com as minhas obras. Se eu faço boas obras, eu vou receber boas obras. Aliás, vocês podem fazer um teste. Tudo aquilo que desejais não somente já é vosso no invisível, como já partiu do coração de Deus para vós. Desejem algo bom para vocês, mas desejem com sinceridade, com vontade mesmo. E peçam a Deus. E aguardem um pouquinho. Façam o bem para alguém para ver se daí uma semana você não vai receber também um bem. Agora, se quiser fazer o mal também, fique à vontade, mas eu não aconselho não. Jesus está voltando em breve, meus amigos. E vou explicar uma coisa. Eu leio aqui no Evangelho uma passagem que Jesus diz que estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. até a consumação dos séculos. E outra passagem, ele diz que onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, Jesus dizendo, dois ou mais reunidos, ali eu estarei no meio deles. Então, como é que ele vai voltar? Ele vai voltar, está bem, mas ele vai voltar. Ele foi para onde? Porque só pode voltar quem foi. Só pode voltar quem foi. Então, eu acredito que Jesus está conosco todo esse tempo. Agora, essa volta dele é, assim, dizendo de forma visível para toda a humanidade. So, como é que ele vai voltar? Obrigado.